E agora é só entrar debaixo da terra, ó, ó. Dá pra eu entrar aqui porque ele vai carregar todos os chunks de Minecraft e te mostrar onde tem base e onde tem as coisas. E aí, galera do YouTube, beleza? Noylan aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo diferente pra vocês, porque hoje, cara, eu vou ensinar vocês a usar hack no Minecraft. Mas, peraí, Noylan, isso é errado. Noylan, cara, antes de você deixar o dislike no vídeo ou falar alguma coisa, assiste o vídeo até o final pra você entender, tá ok? Eu tô aqui no servidor do Factions Ice, tá ok? Eu tô aqui, tá, galera, toda online. E eu quero mostrar um bagulho pra vocês, mano, que é muito legal mesmo. Então, pra mostrar isso pra vocês, tá ok? Eu vou ter que trocar de tela, então eu já volto com vocês pra mostrar pra vocês como que usa isso, beleza? E beleza, eu já troquei de tela. Vocês podem ver que agora eu tô basicamente aqui no lobby, entre aspas, do Minecraft. Eu não tô em nenhum servidor, mas vocês podem ver que aqui tem uma parada diferente, porque isso aqui não é o Minecraft normal. Isso aqui é o Minecraft com mod, que é o Replay Mod, tá ok? Ele vai simular um dos hackers do Minecraft, que é o Freecam, entendeu? Então, se você quiser instalar esse Replay Mod, eu vou estar deixando o link dele na descrição, tá ok? E se você quiser aprender a usar, eu também vou estar deixando outro vídeo pra você estar aprendendo a usar, tá ok? Se você já sabe eu mexer com isso aqui, ou pelo vídeo mesmo, você já vai aprender e tal, não sei como é que você vai sair. É só você entrar no servidor por essa aba que vai estar aqui. É igual o Minecraft, só que com algumas opções a mais, tá ok? E vocês podem ver que eu tô no meu Minecraft normalzão. E é um Minecraft comum, cara, só que ele vai dar um pouquinho mais de lag, porque ele vai estar gravando tudo que você faz, tá ok? E ali no seu canto superior esquerdo, você vai estar vendo um sinalzinho de gravando, ou seja, ele vai estar gravando o que você tá fazendo, tá ok? Beleza, eu já tô no lugar e agora é só você se aproximar aqui da base do cara. Você pode ver que eu tô aqui na PvP Team, que eu nem sei que base é essa, um carinha que me passou só pra eu fazer esse vídeo. Então, tá, eu vou dar uma andada por aqui, porque eu não sei onde é a base dele. E beleza, eu acho que deve ser por aqui. Então, agora tudo que você precisa fazer é deslogar do seu Minecraft. E ele vai parecer que tá salvando, e depois você vem aqui em Meus Replays. Depois você vem aqui no último, tá ok? Tá mostrando até a data e também o horário aqui, o servidor. Então você dá um clique e depois vem em Abril, ou dois cliques como você quiser, beleza? Então você vem. E agora, cara, você vai ter aqui um bagulho que parece muito um hacker de Minecraft. Agora, eu vou clicar no meu personagem com o botão direito e eu vou estar na visão dele, ó. Tudo que o meu personagem tá fazendo, eu tô vendo, tá ok? E agora, eu vou pular um pouquinho mais pra frente, porque é onde o meu personagem, ele vai chegar e tal. E vai, ó, aqui eu tô indo pra base e aqui é quando eu chego na base. Agora eu vou apertar T de volta e eu vou apertar Shift pra sair do meu personagem, tá ok? Meu personagem, ele deve tá em algum lugar por aqui, tá ok? E então, é meio comum dar umas lagadas, tá pessoal? E agora é só eu entrar debaixo da terra, ó, ó. Dá pra eu entrar aqui, porque ele vai carregar todos os chunks de Minecraft e te mostrar onde tem base e onde tem as coisas, ó. Aqui praticamente eu acho que eu já achei, né? Eu não sei. Agora é só você dar uma procurada aqui. Então, eu vou dar uma procurada e quando eu achar, eu volto com vocês, beleza? Beleza, pessoal? Eu dei uma leve vasculhada aqui no local todo. Lembrando que pra você usar, você aperta WASD, é normal, como se você estivesse no criativo aqui, tá? Então, eu tava circulando por aqui e eu achei a base dos caras, tá? É mais ou menos por aqui assim, ó. Ó, você vai descendo, 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 descendo. Isso tudo no mod, tá? E aqui é a base dos caras. Vocês podem ver que eu tô lá em cima e o mod carrega o chunk daqui, cara. Ou seja, dá pra mostrar tudo de boa, tá, ok? Lembrando que isso aqui não é considerado hack porque é só um mod, tá, ok? Então, isso aqui é um mod. Então, você pode usar aqui sem problemas, tá, ok? Até porque não tem como saber se você está usando porque é um mod, tá, cara? Então, ó, agora é só você... Aqui, ó, eu tô atrás da base dos caras, tô do lado de fora. Então, você vem e entra, cara. Simplesmente, você sabe o que tem dentro, quantos baús, quantas pessoas tem online. E é isso, pessoal. É muito simples, tá, ok? Dá pra você ver também se tem algum spawner de slime aqui no momento. Vocês podem ver que aqui o chunk chega a bugar aqui. A base dos caras não carrega todo. Mas isso é porque eu tô muito distante e ele já carregou até bastante aqui, tá, ok? Então, qualquer coisa, é só você chegar bem coladinho na base dos caras aí. Eu tô um pouco mais perto do que eu estava e vai tá dando pra vocês verem, tá, ok? Então, essa é a base dos caras, tá, ok? Lembrando que esse mod é pra fazer time-lapse e outras coisas totalmente diferentes. Mas serve aqui e é assim, e é isso que eu uso, né, quando eu vou atacar alguma base e tal. E dá pra eu saber quantos caras tem online e muita coisa pra me ajudar, beleza, pessoal? Mas, então, na visão do mod aqui ainda nesse vídeo, eu vou terminar esse vídeo com vocês, tá, ok? Eu espero que isso ajude vocês aí a fazer o que vocês precisam, a fazer o que vocês estão querendo aí pra invadir várias bases e conseguir bastantes itens, beleza? Eu espero que eu ajude vocês de verdade, então, se ajudar vocês aí, me ajuda também deixando um like e divulgando o canal pra gente chegar em 20 mil inscritos. E é nóis, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, um forte abraço pra vocês e tomara que eu não seja banheiro do server, galera. Até a próxima.